Olá, apresados alunos do oitavo ano, espero que esteja tudo bem com vocês, com seus familiares. Vamos voltar para as nossas videoaulas e hoje nós vamos estudar os quadriláteros, as características específicas dos tipos específicos de quadriláteros. Muito bem, quadriláteros nós estudamos nas aulas anteriores, que são os polígonos que possuem 4 de cada um dos elementos, 4 vértices, 4 ângulos internos, 4 lados, 4 ângulos externos. Os quadriláteros estão divididos em 3 grandes grupos. O primeiro deles são os quadriláteros quaisquer, que eles não possuem determinadas características, os trapézios possuem determinadas características, e nós vamos trabalhar daqui a pouco os paralelogramos, que também possuem características específicas. Esses quadriláteros quaisquer que o professor desenhou aqui, eles não possuem nem características dos trapézios, nem características dos paralelogramos. Para começar, esse é um quadrilátero não convenso, não convenso, porque se eu fizer um prolongamento, por exemplo, desse lado aqui, ele vai encostar neste outro lado. Então, essa é a característica de um polígono não convenso. Se eu prolongar um ou mais lados, se eu prolongar me tocar um ou outro lado, esse polígono não será convenso, ele não convenso. É um quadrilátero convenso, mas ele não tem nenhuma propriedade, nós vamos ver a propriedade dos trapézios daqui a pouco, dos paralelogramos, esse trapézio aqui, desculpa, esse quadrilátero aqui não tem. Esse quadrilátero, ele até tem algumas características particulares, mas elas não se enquadram, mais uma vez, nem no trapézio, nem no paralelogramo. Por exemplo, esse lado igual a esse, e esse lado igual a esse. É uma característica deste quadrilátero, mas esse quadrilátero não tem um nome específico, não é um tipo de trapézio, não é um tipo de paralelogramo. Outra coisa que nós podemos afirmar é que esse ângulo é igual a esse. Mas, é só isso, não é? O segundo grande grupo de quadriláteros é o do trapézio, não é? Aí no livro, os paralelogramos estão antes de trapézios. Professor, eu só dei uma invertida na ordem aqui, não é? Primeira característica de um trapézio, um par de lados paralelos. Pergunta a vocês, é paralelo, algum aqui é paralelo? Esse é paralelo a esse, esse é paralelo a esse? Não são. Esse é paralelo a esse? Esse é paralelo a esse? Veja, um par de lados paralelos. Já vou mostrar o desenho aqui. Se eu fizer o prolongamento destes dois lados, em um determinado momento eles vão se cruzar. Agora, se eu fizer o prolongamento destes dois lados, eles jamais vão se cruzar nem para a direita, nem para a esquerda. Então, esse lado aqui é paralelo a esse. A mesma coisa aqui, ó. Se eu fizer o prolongamento destes dois lados, desses dois lados aqui, em um determinado momento aqui eles vão se cruzar. Para cá, nós vamos só se afastando. Agora, e esses dois aqui, ó. E esses dois? Se eu fizer o prolongamento deles, tanto para cima quanto para baixo, eles jamais vão se interceptar, jamais vão se cruzar. Bem, estes lados paralelos são chamados de base maior e base menor. A gente tem que ter cuidado aqui o seguinte, quando a gente pensa em base, a gente só acha que a base é no sentido horizontal, né? Ah, qual que é a base aqui da saca? É o piso, que está na horizontal. Tudo bem. Mas, é um trapézio que também tem base maior e base menor. Olha, base maior deste trapézio, base menor deste trapézio. Base maior deste trapézio, base maior do trapézio, base menor do trapézio. Por quê? Posso pegar a estratégia de girar, colocá-la, de forma que a base maior vai estar na horizontal. A base menor também na horizontal. E outra coisa, sempre a base maior vai ficar embaixo? Não. A base maior nem sempre vai ficar embaixo. A base maior nem sempre vai estar na horizontal. Ela vai estar na vertical, igual neste exemplo aqui. E os trapézios também estão subdivididos em três tipos. Um trapézio qualquer, que tem todas essas características aqui, aliás, tem essas duas características aqui, mas tem os ângulos internos diferentes, olha. Primeiro, lados paralelos. Um par de lados paralelos. Um par de lados paralelos. Então, trapézio. Base maior e base menor, consequentemente, e os ângulos internos diferentes. O ângulo verde, o ângulo vermelho, olha, preto, vermelho e o alaranjado. Bem, esse é o primeiro tipo, um trapézio qualquer. O segundo tipo é o trapézio retângulo. Vejam, este lado paralelo a este. E, qual a característica do trapézio retângulo? Possuir dois ângulos internos, retos. Dois ângulos de 90 graus. Aí, os dois lados paralelos, que determinam o ser o trapézio. Um parzinho de lados paralelos, que determinam o trapézio. E os dois ângulos retos. Aqui, a mesma coisa. Os dois lados paralelos, este lado com este, mais dois ângulos de 90 graus. 90 graus. Uma outra característica que a gente observa aqui, olha só, o professor até esqueceu de falar aqui. este ângulo e este ângulo. Este ângulo e este ângulo. São ângulos agudos. são ângulos obtusos. Olha. se tem dois ângulos agudos e dois ângulos obtusos. Dois ângulos agudos e dois ângulos obtusos. não incongruentes. Não incongruentes. Não incongruentes. O trapézio será um trapézio qualquer. E aqui no caso do trapézio de tângulo? Esse ângulo aqui é agudo. E esse aqui é obtuso. Olha só. Se o professor deveria pegar aqui e colocar aqui, seria um ângulo de 90 graus. Mas está vendo que a abertura é maior que é 90? Então, é um ângulo obtuso. O trapézio de tângulo possui dois ângulos retos, um obtuso e um agudo. O trapézio qualquer, dois ângulos agudos não incongruentes e dois ângulos obtusos também não incongruentes. Agora, o trapézio isósceles. Primeiro, por que ele é isósceles? Porque os lados não paralelos são congruentes. Vamos lá. Esse lado é paralelo a esse. Esse lado é paralelo a esse. Certo? E esse lado é congruente a esse. Essa medida é igual a essa. Por que que estes dois lados não são paralelos? Porque se eu fizer o prolongamento dos dois, eles vão se encontrar aqui em cima. Né? Lados não paralelos congruentes. E aqui, agora, nós temos uma situação muito bacana. porque os ângulos da minha base menor são iguais e são obtusos. E os ângulos da minha base maior são iguais, são congruentes e são agudos. Então, estes dois ângulos são obtusos e congruentes, os vermelhos. E os alaranjados são agudos e também congruentes. três tipos de trapézios. Um trapézio qualquer, com as duas características, o trapézio retângulo, com os ângulos retos, dois ângulos retos e um trapézio isósceles com dois pares de ângulos congruentes, esses dois e esses dois. Ok? Então, vamos apagar e trabalhar os paralelogramos. Bem, antes do professor começar a falar dos paralelogramos, o professor esqueceu de falar uma característica aqui do trapézio, né? Específica do trapézio isósceles, né? Se eu fizer a diagonal do trapézio isósceles, e eu consigo traçar duas diagonais, essa diagonal aqui e essa diagonal aqui, né? Estas duas diagonais, elas são congruentes, elas têm o mesmo tamanho, daqui até aqui, daqui até aqui, têm o mesmo tamanho. É uma característica exclusiva do trapézio isósceles. Nos demais trapézios, as diagonais não são iguais, não têm o mesmo tamanho. Ok? Muito bem. Vamos lá. Passar agora para os paralelogramos, né? Quais são as propriedades, as características de um paralelogramo? Eles possuem dois pares de lados paralelos e congruentes, dois pares de lados paralelos e congruentes. Todos esses desenhos que estão aqui são paralelogramos, certo? Vejam, dois pares de lados paralelos, esse lado paralelo com esse, esse lado paralelo com esse. Congruente, ou seja, essa medida é igual a esta medida. Esta medida é igual a esta medida. A mesma coisa nós temos aqui, ó, esse com esse, esse com esse. Ah, vou fazer aqui, ó, esses dois lados são paralelos, esses dois lados são paralelos. Além de ser um parzinho paralelo, outro parzinho paralelo, dois pares de lados paralelos e congruentes, ó. Esse aqui é congruente com esse, e esse congruente com esse. Vale para todos esses paralelogramos que estão aqui. Dois pares de lados paralelos e congruentes. Paralelo, 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 beleza? Ângulos opostos congruentes. A professora vai pegar aqui. Ângulos opostos. Olha, qual que é o oposto desse ângulo? É esse aqui de baixo. Qual que é o oposto desse? É esse aqui de baixo. Aqui nós temos um ângulo especial, ó. Mas, olha, são opostos e são congruentes. Ó. Ó. Opostos e congruentes. Tem a mesma medida. Aqui, ó. Esse com esse. Esse com esse. Esse com esse. Claro que esse com esse. Esse com esse. E aí depois o professor preenche a medida que o professor for chegando desse lado de cá. Ok? Muito bem. Ângulos não opostos suplementares. Ou seja, ângulos que estão na mesma base. Na mesma base. Ópa. Olha que eu estou misturando aqui umas coisas. Aqui a gente pode até falar de base também, né? Nós temos, ó. Essa base. E essa base. Só que elas são bases iguais, né? Se eu inverter esse. Esse paralelogramo aqui. Tipo esse aqui. Aqui não vai ficar em pé não, né? Mas se eu der uma ajeitadinha e ele colocar essa menor parte aqui. Na horizontal. Você sabe que ele vai parar em pé? Vou tentar falar de base também. Não tem problema. No retângulo a gente fala, né? Base e altura. Tá? Mas aqui, ó. Base e altura também do mesmo jeito. Pode ser base? Pode. Mas vamos voltar aqui. Ângulos não opostos suplementares. Ou seja, esse ângulo com esse. Ó. Eles têm esse lado em comum, ó. Eles são suplementares. A soma deles dá 180. Esse com esse. Também. Esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui é congruente desse. Por esta propriedade. Porque esse é o oposto desse. Esse conhece. E esse conhece? Esse conhece. 180. A mesma coisa aqui. E isso vale para todos os paralelogramas. Certo? Diagonais se cruzam no ponto médio. Vamos construir aqui as diagonais. Ó. O professor vai construir só de uma aqui, tá bom? Construir essa diagonal. Construir esta diagonal. Ó. Esse ponto aqui. É o ponto médio. Ou seja, daqui até aqui. Daqui até aqui. Tem a mesma distância que daqui até aqui. Da mesma forma. Daqui até aqui. Tem a mesma distância que daqui até aqui. Beleza? Não vou fazer por aqui. Não vou rabiscar muito o desenho. Bem. É. Se eu fizer as diagonais aqui também. Vamos cruzar no ponto médio. Aqui. E todos esses paralelogramos. Estas diagonais são iguais? Não. Não são iguais. Estes ângulos são iguais? Só esse com esse? Esse com esse? Bem. Esse lado é igual a esse? Não. São características do paralelogramo puro. O professor vai chamar assim. Paralelogramo puro. Por enquanto. Paralelogramo puro. Ah, professor. É um retângulo que eu apertei aqui. Ele dá uma deitadinha. Boa. O que você fez? Você mudou o ângulo. Né? Se você pegar esse retângulo e apertar ele para lá. Ele vai deitar assim e vai modificar o ângulo. Né? E aí o professor já falou o nome desse aqui. Um paralelogramo retângulo. Quais são as características especiais do paralelogramo retângulo que o diferenciam do paralelogramo puro? Vamos dizer assim. Dois pares de lados congruentes e paralelos. Ângulos congruentes. Ângulos opostos congruentes. Beleza? Ângulos não opostos. Somos 180. Olha. 90 mais 90. 180. 90 mais 90. 180. 90 mais 90. Ah! Então essa é a característica. Ó. Essa é a característica do paralelogramo retângulo. Além disso aqui tudo. Eu tenho as duas características. A primeira delas. Ângulos internos. Retos. Ângulos internos. 4 ângulos internos. De 90 graus. O que mais? Quando eu traçar as diagonais. É uma característica exclusiva dos retângulos. Todo, 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 todo retângulo. Tem diagonais. Com a mesma medida. Opa. Com a mesma medida. Então, além das diagonais se cruzando no ponto médio. Elas ainda tem a mesma medida. Traçei aqui. Traçei aqui. Esse pedaço é igual a esse. Que é igual a esse. Que é igual a esse. Porque se cruzou no ponto médio. Esse aqui é igual a esse. Se esse pedaço é igual a esse. Aqui também. Tudo igual. Professor. Mas isso aqui. Não é um retângulo. Ué. Como não é um retângulo? Tem as características dos paralelogramos? Tem as características dos paralelogramos. Tem características dos retângulos? Ângulo interno reto. Diagonais com a mesma medida. Sim. Então, vocês. É um quadrado. O quadrado. O quadrado tem um retângulo especial. Porque tem os quatro lados iguais. Ah, professor. Tem os quatro lados iguais. Então, todo quadrado é um retângulo. Um quadrado. Mas nem todo retângulo. Um quadrado. Aí, o professor vai cagar aqui. Porque isso aqui vai ficar sendo conhecido como paralelogramo. E isso aqui apenas como retângulo. Muito bem. E esse outro paralelogramo aqui? Tem as características dos paralelogramos. Dois pares de lados paralelos. Esse paralelo a esse. Esse paralelo a esse. Ângulos opostos congruentes. Esse com esse. Esse com esse. Esse com esse. E aqui, professor? Esse com esse. Esse com esse. Esse é paralelo a esse. Esse é paralelo a esse. Beleza. Então, aqui para ser paralelogramo está tranquilo. Agora, o nome desse paralelogramo é losango. Não é losangulo. É losango. Tá? Bem. Qual é a característica que diferencia o losango do retângulo e do paralelogramo puro? Primeiro. O retângulo, os seus lados, não são todos congruentes. Quando tem os lados todos congruentes, é um quadrado. É um tipo de expressão de retângulo. Nos losangos, os quatro lados, além de ter dois pares de lados paralelos e congruentes, os quatro lados são iguais. Os quatro lados têm a mesma medida. Esse lado é paralelo com esse. Esse lado é paralelo com esse. E todos eles têm a mesma medida. São todos congruentes. São todos iguais. Tem o mesmo tamanho. ângulos não opostos fundamentais. Vale. Também aqui, aqui. Não aumenta, mas não aumenta. 180. As diagonais se cruzam no ponto médio. Ah, e aqui agora nós temos um detalhe importantíssimo sobre as diagonais. Além das diagonais se cruzarem no ponto médio, as diagonais são perpendiculares. As diagonais são perpendiculares. Elas se cruzam formando um ângulo de 90 graus. Ângulo reto. Se eu traçar aqui a diagonal aqui, essa diagonal aqui e essa diagonal aqui, eu posso afirmar que esse ângulo é de 90, esse é de 90, esse é de 90, esse é de 90. Se eu fizer as diagonais aqui, vai dar a mesma coisa e aqui a mesma coisa. Né? Professor, mas vamos lá. Se eu fizer de novo, isso aqui não é um losão. É um losão. Será que é um losão? Primeiro, tem todas as características dos paralelogramos. Esse parzinho paralelo. Esse parzinho paralelo. Beleza? Ângulos opostos congruentes. Beleza. Ângulos não opostos suplementares. Esse conhece. Esse conhece. Esse conhece. Esse conhece. Esse conhece. Beleza. Diagonais se cruzam no ponto médio. Se eu fizer a diagonal aqui, elas vão se cruzar. Esse pedacinho aqui vai ser igual a esse. Esse pedacinho aqui vai ser igual a esse. Beleza. Paralelogramo. Agora, será que é losão? Quatro lados iguais. Esse igual a esse igual a esse igual a esse. Beleza. As diagonais são perpendiculares. Bem, pode não parecer que não, né? Mas ó, as diagonais se cruzam aqui formando um ângulo reto. Então, tem quatro lados iguais. As diagonais se cruzam formando um ângulo de 90 graus. É um losango. Professor, o quadrado é um losango especial. O quadrado é um retângulo especial. Todo quadrado é um losango. Todo quadrado é um retângulo. Nem todo retângulo é um quadrado. Nem todo losango é um quadrado. É um losango, não é um quadrado. É um losango, não é um quadrado. É um quadrado e é um losango. Beleza? É isso aí. Os quadriláteros. Três grandes grupos. Os paralelogramos são divididos em paralelogramos puros. Os retângulos. Os losangos. Cada um desses dois tem um caso especial, que é um quadrado. Ok? Aí nós costumamos falar que existem seis quadriláteros. Seis quadriláteros. quadrado, retângulo, trapézio, losango, paralelogramos e aqueles quadriláteros quaisquer. Que não tem nenhuma característica desses outros cinco. Mas que são um tipo especial de quadrilátero. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.